Olá pessoal que acompanha meu canal Rauster Arruda trazendo aqui uma planta, isso aqui é o sayão também conhecido como folha da fortuna folha da vida, roda da fortuna e fortuna o sayão é uma planta de jardim, oriunda da África que pode chegar até um metro e meio de altura é uma planta excelente para doenças respiratórias para doenças de ordem estomacais a ação dela é bactericida, fungicida e anti-inflamatório pode ser tomada como chá através de infusão chá de infusão, você ferve uma água você coloca, desliga, pode entrar em fervura desliga, coloca a folha picadinha e tampa, espera esfriar para tomar e também pode ser tomado em forma de suco verde bate a folha como se fosse um suco de couve alguma coisa assim, você bate a folha e toma duas, três vezes ao dia ela atua no sistema respiratório como expectorante como para quem está com gripe, pneumonia essa aqui ela está em fase de floração olha aqui, você está vendo que ela está começando o processo de floração está aí, para quem não conhecia o sayão é um tônico respiratório excelente para tratar gastrite, úlceras, gástricas, dores estomacais também espetacular vou mostrar aqui o detalhe da folha para vocês é uma folha verde claro com o tronco meio que avermelhado olha só embaixo aqui vai cair das folhas e vai brotando ela pega perfeitamente bem está vendo? pulmuda é isso aí pessoal para quem não conhecia o sayão está aí se você gostou do vídeo se inscreva no canal divulga o vídeo dá um joinha pede para um amigo que gosta de fitoterapia de plantas medicinais se inscreva no canal muito obrigado pessoal e uma excelente semana fiquem com Deus